Olá, amigos do grupo USS Venture. Estamos aqui para mais uma abertura de caixas, que eu comprei na coleção de naves da Eagle Moise, e eles estão com promoção no site, você comprando duas, você tem frete grátis, também abaixou o preço, era R$ 170 praticamente, foi para R$ 153 cada kit com duas naves, ou seja, sai em torno de R$ 75 cada nave, dá um preço bom, então eu comprei de dois em dois, mas eu vou abrir a caixa aqui, mostrar os dois kits, e logo depois eu vou fazer vídeos individuais de cada kit para mostrar os detalhes de cada nave, tá bom? Então vamos abrir a caixa logo, estou doido também para abrir essa caixa, essa caixa corresponde aos kits 5 e 6, conforme as voltas vêm bem acondicionadas, normalmente. kit 5 e kit 6, muito bom, vamos dar uma olhadinha nesses dois kits. Então essa olhadinha geral, dois kits vêm acondicionados, tá? Esse é o kit 5 e esse é o kit 6. Então agora eu vou abrir eles e a gente vai fazer os vídeos individuais de cada kit, bom? Voltando então, esse é o kit número 5, ele é composto dessas duas naves, a Doubtless, do episódio de Voyage, Hope and Fear e a conhecida Gemma da Air Freighter, que é a nave besouro do Gemma da Air, tá? Então elas vêm acondicionadas nessa caixinha, ó. Muito legal. A caixinha serve para você guardar e até colocar numa estante e depois montar. É fácil de encaixar e tirar. E a Doubtless. Tá vendo? Muito legal, muito tranquilo. Agora vamos ver aqui os da nave besouro de Gemma da Air. Esses fascículos são muito legais. É uma pena que esteja em inglês, tá? Ela vem com todos os dados das naves, fotos detalhadas, tá? Tem eventos importantes em que ela participou, entendeu? Desde o primeiro episódio que apareceu. Tem todos os dados aqui referentes a essa raça, dados da raça Gemma da Air. É muito legal. Os desenhos iniciais, esses episódios, esses fascículos aqui são muito, muito, muito bem feitos, tá? Esse é da... Esse é da Doubtless, que é aquela nave que parecia ser a fuga do cadante Delta, né? Lá da Voyager. Parece uma nave nessa geração, mas ela foi feita pra isso, pra aparecer mesmo, pra enganar eles. Apareceu só nesse episódio. Ela é muito legal. Ela tinha um sistema de deslizamento de dobra, que fazia com que ela andava... tinha uma velocidade final muito maior do que a Voyager. Olha os desenhos iniciais. Ela praticamente construiu essa nave só pra esse episódio. Aqui também... Traz uma... Sobre a Seven of Nine. Muito legal. Bom, agora eu vou montar as naves pra... É... Pra... Pra... Vocês verem detalhes como é cada nave, tá bom? Elas são muito detalhadas. Elas são muito detalhadas. Bom, esse é o... É... Como falei, é o Kit 5, né? As naves já montadas. Vamos começar pela... Pela... Pela nave... Bisorio Gema da A. Né? Olha como é que ela é detalhada. Olha só. É muito legal. Muito bem pintada. Detalhada. Tá vendo? E vem no pedestal, né? Com esse suporte acrílico. E o nomezinho embaixo. Aqui... Agora... A Daulas. Muito bem feita também. Pintada. Pintada. Todos os detalhes. Muito cuidadosos. Como eu falei, esse... Esse... Essa nave apareceu... No episódio Hope and Fear. Vale a pena assistir o episódio. É um dos melhores episódios de Voyager. Muito legal. Também tem um suportezinho. Né? E o... Nomezinho embaixo. Nesse caso, ela pega aqui do lado. E encaixa. Bom. Então esse foi o Kit 5. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo a gente faz justamente pra mostrar esses detalhes da nave. Dessa coleção. Essa coleção é muito boa. Ela é legal que traz... Naves diferentes, né? Do universo Star Trek. Não fica só concentrado nas naves principais. E... E traz esses modelos dessas naves. Que você não encontra por aí. E não tem como encontrar. Não tem como ter acesso. Realmente... É muito legal. O preço. É um preço razoável. Não... Não é barato. Mas também não é caro. Né? Normalmente a gente compra no mercado livre aí. Uma nave dessa. Custando... De 120 a 150 reais. Uma só nave. Aqui a gente vem com duas por 150. Eu acho que é um preço bem razoável. E o site tem promoções. Que vocês devem ficar sempre acompanhando. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostaram... Dá um gostei aí. Né? Compartilhem. Comentem. Toda semana a gente tem vídeo novo no nosso canal do Youtube. Acessem o nosso site da USS Venture. Sempre tem coisa nova. Sempre tem novidades. A gente disponibilizou agora os últimos episódios de Star Trek Continues. Eu acho interessante você sempre estar ligado no nosso site. Sempre tem coisa boa. Coisa em português. Do universo Star Trek. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E... Vida longa. E próspera. A todos. 啊... A todos. A todos. Cuidado por www.sasxsetsslas.gustbe.com A Remissação Legenda Adriana Zanotto